Vamos buscar o Mamãe! Se eu rir um beijo nessa Deixa-me dar pra se Se eu rir um beijo nessa A gente vai nos sobe A voz de gente se lança Comendo os bichos atrás Força os exercícios A gente vai nos sofrer A gente vai nos sofrer Que? Quanta gente! Quanta gente! É a minha vida É a minha vida É a minha vida A gente vai nos sofrer Que? É a minha vida Quanta gente! Quanta gente! Quanta gente! A gente vai nos sofrer Certo? É a minha vida É que tá só fiz aqui É muito legalzinho Pra me falar na mulher E dar uns rolezinhos Quando eu estou no trabalho Não vejo a rosa de terceiros acessos Não se venceu Banda, recentei Se derrubando minha mulher Se apelho pra cá A brilhante Brantadinha Brantadinha A minha felicidade é o reino Essa tafa de mal Escolta! Escolta! Brantadinha Tchau!